Foi através das redes sociais que se ficou a saber que a Casa Aveiro, o restaurante que a família de Cristiano Ronaldo, encerrou as suas atividades em Gramado, localidade do Rio Grande do Sul, no Brasil. O negócio estava a ser gerido por Cátia Aveiro, que inclusivamente se mudou para o outro lado do Atlântico por causa do restaurante onde eram servidas iguarias portuguesas preparadas à moda de Dolores Aveiro, a matriarca da família. Embora a Casa de Aveiro diz que anunciará novidades para breve, a verdade é que as coisas parecem não ter corrido como desejável obrigando Cátia Aveiro a tomar uma atitude mais drástica, encerrar portas. Sobra-lhe a consolação de ter sido no Brasil que conheceu Alexandre Bertolucci Jr., um empresário brasileiro e seu sócio do restaurante Casa Aveiro. Recorde-se deste amor já nasceu a pequena Valentina, agora com 9 meses de idade. A família Aveiro já teve de encerrar a loja CR7 que tinha na Expo, em Lisboa, tal como a loja de Vila Moura. Apenas continua aberta a do Funchal, gerida por Elma Aveiro.